Música Vivemos em rede, uma grande rede mundial que une milhares de pessoas e redefine as relações homem-homem, homem-governo, empresa-empresa e todas as outras. Nesta realidade, as tecnologias de informação e comunicação definem como as informações irão fluir na rede e o que pode ou não ser feito nesse novo mundo. Na sociedade da informação, o software é a lei. Música Software é o produto final de um processo de sistematização de ideias, escrito, codificado e traduzido para o entendimento da máquina. Alguém imagina uma funcionalidade ou a solução para um problema. Alguém sistematiza essa ideia. A ideia sistematizada pode ser codificada. O código é traduzido para um formato binário compreensível pela máquina. Esse processo chama-se compilação. Música No desenvolvimento de software proprietário, apenas o produto compilado binário é empacotado e distribuído. Música No início dos anos 80, Stallman vivia como todos os hackers, trocando códigos de software. Porém, em determinado momento, ele precisou do código-fonte do programa que controlava a impressora. Música Um amigo tinha acesso ao código-fonte, mas não poderia cedê-lo porque tinha um contrato de sigilo com a empresa que o desenvolveu. Stallman percebeu que era preciso iniciar um movimento que garantisse a liberdade do compartilhamento de software. Então, em 1984, ele decidiu iniciar o projeto GNU, um sistema operacional livre, e convidou outras pessoas a participar. Para garantir a liberdade do software, Stallman definiu as quatro liberdades. Em 1991, o projeto GNU já tinha um sistema operacional quase completo, mas ainda não tinha um núcleo. Linus Torvalds havia liberado a primeira versão do núcleo Linux. Os primeiros usuários uniram os dois projetos e criaram o popular GNU Linux. Os programas do sistema operacional GNU Linux são licenciados pela GPL, uma licença de uso de software, que garante as quatro liberdades do usuário e não permite que essas sejam retiradas em trabalhos derivados, garantindo que o software permaneça livre sempre. Este estilo de licença é praticamente uma contrariação ao copyright, por isso, Stallman o apelidou de COPYLEFT. Como em inglês é normal as palavras terem mais de um significado, o COPYLEFT também pode ser entendido como DEIXE COPIAR. Como todos têm a liberdade de usar, copiar, modificar e contribuir, todos participam de todas as partes do processo de desenvolvimento de software e o conhecimento é compartilhado. O software livre passa a ser a apropriação coletiva dos meios de relacionamento na nova realidade e nos dá liberdade de definir as leis do ciberespaço. Desta mesma forma, além do GNU Linux, vários softwares já foram desenvolvidos como navegadores web, interfaces de janela, editores de páginas web, instant messengers, players multimídia, editores de imagem, switches de escritório, jogos e muito mais. A filosofia do software livre vem unindo programadores, tradutores e usuários na busca de uma relação justa entre produção e uso para um mundo melhor. A filosofia do software livre vem unindo programadores, tradutores e usuários na busca de um mundo melhor. A filosofia do software livre vem unindo programadores, tradutores e usuários na busca de um mundo melhor. A filosofia do software livre vem unindo programadores, tradutores e usuários na busca de um mundo melhor. A filosofia do software livre vem unindo programadores, tradutores e usuários na busca de um mundo melhor. A filosofia do software livre vem unindo programadores, tradutores e usuários na busca de um mundo melhor.